Quando eu nasci um anjo louco, um anjo solto Um anjo doido, venho ler a minha mão Não era um anjo barroco, era um anjo muito solto Louco, doido, torto, torto, com asas de avião E eis que o anjo me diz, apertando a minha mão Entre um sorriso de dente, os vales desafinar O colo dos fomentos, babes, eis aqui O colo dos fomentos O colo dos fomentos, babes, eis aqui 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 Não é um anjo barroco Ele é um anjo muito solto Louco, doido, solto e torto É como asas de avião E é isso que o anjo me diz Apertando minha mão Entre o sorriso de três Fares desafinados O coro dos roteiros Desafinados O coro dos roteiros Let's play, let's play, let's play 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 Let's, let's play Let's Obrigado.